A Professora Encantadora, de Márcio Vassalo Marisa era uma professora que olhava para tudo, com olhos de assombro e estranheza. Ela dizia que o assombro é um susto cheio de beleza, e que estranheza é o casamento do estranho com a surpresa. As aulas de Marisa eram mesmo assombrosas, estranhas e surpreendentes. Na escola, ela se derretia de amor pelas palavras, pelas frases e pelos livros. A Maísa se derretia pelas pessoas, ainda mais que pelos livros. A professora contagiava a gente com todo aquele derretimento, e dava aula de tirar suspiro. De olhos fechados, nós aprendíamos a suspirar fundo, E Maísa suspirava junto com a gente, com aquele seu riso, às vezes freado, às vezes desembestado. Ah, e para ninguém atrapalhar a aula com urgência sem importância? No lado de fora da porta, a professora pendurava um aviso. Não entre agora, estamos suspirando. No começo, os alunos que ainda não conheciam bem a Maísa, achavam que um dia, ela daria uma prova, para ver quem tinha aprendido a suspirar certo. Mas a professora, logo explicava, que não existia suspiro certo, nem suspiro errado. E que suspirar de verdade para ela, era puxar do peito uma quentura infinita, e tirar lá de dentro, uns apertos ruins de amargura. Sempre que podia, e a Maísa podia quase sempre, ela também nos ensinava a catar perguntas novas dentro das histórias, dos versos, das cenas, das ideias, das pessoas. Ela dizia que pergunta nova é uma que desdobra a gente por dentro, e a Maísa gostava um bocado de desdobrar a gente por dentro. Assim, a professora também nos ensinava a diminuir medos no coração, dividir silêncio na frente de uma beleza, e multiplicar poesia no pensamento. E ela nos mostrava que estranho pode ser só o que a gente ainda não conhece, que um dia cinzento pode ser bonito, por fora e por dentro, que uma vida sem perturbações é que nem um mar sem onda, que alguém só sabe ensinar quando não consegue parar de aprender, que errar também pode ser uma forma de caminhar, que ninguém escolhe o momento em que uma raiva começa, mas que todo mundo pode escolher quando ela termina, que nada é mais importante do que entender os próprios sentimentos, para não deixar que eles mandem nas nossas razões, Ah, tinha vezes que a Maísa confundia a gente, tinha vezes que a gente confundia a Maísa, Mas a maior confusão de todas era mesmo quando tanta gente na sala tinha vontade de abraçar a professora ao mesmo tempo, e a Maísa abraçava as pessoas que sentavam na frente, abraçavam as pessoas que sentavam atrás, abraçava as pessoas que sentavam no meio, e inventava motivos para todo mundo se abraçar também. Aliás, na escola toda, quem aceitasse ganhar um abraço da Maísa, ganhava também um poema. Ela sempre tinha um poema para dar asas nos outros. A Maísa dizia que dar asa nas pessoas é reconhecer o que cada uma delas tem de mais bonito e mágico. Bem, a verdade é que nem todo mundo na escola dava asa para a Maísa. Algumas pessoas costumavam dizer que ela precisava parar com aquela mania de dar asas para os outros, que ela devia ter os pés no chão, e que na realidade, a Maísa não era uma boa professora, porque não preparava os alunos para o futuro. Mas a Maísa só voava porque pegava impulso do chão, e ela não entendia essa história de preparar gente para o futuro, não. No relógio da Maísa, o futuro chegava sempre em um minuto para daqui a pouco. E antes de daqui a pouco, sem pressa nenhuma, ela também dava para a gente a aula de despreparo. Afinal, a professora nos explicava que ninguém pode ter surpresas deliciosas com as coisas mais simples da vida, se estiver preparado para elas. Só que ninguém, quase nunca estava preparado para a Maísa. E assim, ela me ensinou a suspirar, me ensinou a não ter medo de errar, me ensinou a reparar, me ensinou a escutar, me ensinou a esperar, me ensinou a parar, me ensinou a flutuar. Não que eu tenha aprendido tudo tanto assim, mas a Maísa me ensinou um bocado de coisa. Por quê? Porque ela é uma professora encantadora. Sim, Salabim, esta historinha chegou ao fim. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like. Tchau!